Isso tem acontecido muito. A mulherada quer um corpo bonito e aí elas focam o quê? Em excesso de carga. Ah, vou tacar carga para conseguir desenvolver meu glúteo. E já tem vários estudos que mostram que não é o excesso de carga que faz você mudar o seu corpo, é como você executa, é o estímulo certo. Então, se você faz a combinação, que a gente estava conversando antes, você faz a combinação certa dos exercícios, executa perfeitamente a conexão ali, mente-músculo, mesmo que não tenha muita carga, você consegue ótimos resultados sem se machucar, sem se lesionar. Essa é a minha preocupação com as minhas alunas. Então, a gente vai conseguir o corpo bonito? Vai. Mas a gente vai trabalhar devagar. É verdade. Sabe? É muito peso, a gente machuca. Machuca, lesiona mesmo. Existem técnicas específicas para ampliar o nível de nosso agachamento sem perder a curvatura? Sim. Precisa trabalhar muita mobilidade de quadril. Então, por exemplo, sabe aquele exercício sapinho? Uhum. Isso melhora. Eu faço sapinho um minuto por dia. É maravilhoso. Eu acho que eu vi no Instagram que tinha que ficar um minuto, eu fico lá, assim, encaixado. É, um tempo estimado para você conseguir a maior mobilidade, né? O sapinho é legal, alongamento da cadeia posterior, alongamentos em geral de quadril, são exercícios ótimos para você ganhar mobilidade para o quadril. É, alongamento tem que fazer parte da vida, né? É. Não tem como. Até para você desenvolver bem o seu músculo, se o músculo ficar bonito, você precisa alongar. Você não fica aquele músculo encurtado, rígido. Aquelas pessoas que são duras, gente, vai começando devagar que você vai melhorando, né? É. Normalmente o homem é mais duro que a mulher, né? Geralmente sim, porque tem mais fibras musculares, né? Ah, entendi. Qual é a sua visão referente às mulheres que estão sempre buscando tratamentos estéticos, mas que possuem uma alimentação inflamatória, na maioria das vezes, são sedentárias e não fazem acompanhamento hormonal? Olha, elas querem milagre, né? Então, elas querem comer de tudo. Açúcar já está mais do que provado que é superinflamatório. Álcool. Farinha. E aí, não adianta nada você cuidar da sua pele com o bioestimulador de colágeno, com isso, com aquilo, se a sua alimentação está errada e se você não se exercita. Porque você só cuida a pele por fora, né? E você não está cuidando o seu corpo por dentro. A nossa pele é um reflexo do que a gente come. Verdade. Então, claro, os tratamentos estéticos são bem-vindos, mas de nada adianta se a gente não cuidar da nossa alimentação e da atividade física. Eu sempre falo, vamos desembrulhar menos e descascar mais, né? Exato. Tem que ir para a feira, não tem que ir para o supermercado, né? Exatamente. Desde que a indústria alimentícia chegou e as farmácias, está todo mundo doente, né, Moli? Exatamente. Você só vê gente doente. Mas eu acho que, na verdade, é meio que isso que eles querem, né? Querem que a gente fique doente, dar coisa ruim no supermercado para você ficar doente e ir para a farmácia. Exato. E você fica naquele vai e volta, vai e volta. É complicado. Eu vi uma reportagem esses dias que eles estavam incentivando a comparação da manteiga com a margarina. Ah! Os dois são uma porcaria, né? É, melhor a manteiga. E aí fizeram, mas agora fizeram uma outra pesquisa de que a margarina ainda, agora é melhor do que a manteiga. Meu Deus! E comem, comam, gente, a margarina é péssima, é praticamente um plástico que você está colocando no seu corpo. Exatamente. Né? Nossa, é triste. Qual a importância do alongamento para crescimento gradativo e proporcional dos glúteos? É o alongamento que vai te dar possibilidade de maior amplitude no exercício. Então, por exemplo, você vai fazer um agachamento. Para você conseguir atingir mais fibras musculares do glúteo no agachamento, você precisa fazer um agachamento profundo, com bastante amplitude. Se você não tem flexibilidade, você não consegue agachar muito. A mesma coisa o estife, que é aquele exercício que você desce com a coluna bem retinha. Se você não tem flexibilidade na cadeia posterior, que é a parte de trás do corpo, você não consegue descer com a execução certa e ativar a posterior da coxa e glúteo. Então, você precisa de mobilidade, né, articular e flexibilidade muscular para conseguir realizar o exercício de maneira correta. Perfeito. A grande maioria das mulheres não gosta de malhar corretamente os membros superiores, como os braços. O desafio de flexão dos braços feito por você seria uma alternativa? Sim, tem até no meu Instagram, desafio da flexão de braço. Porque, às vezes, elas acham que qualquer pezinho que elas forem pegar, elas vão ficar muito musculosas. Ah, eu não quero ficar que nem homem. Elas falam assim, né, mas pra uma mulher ficar muito braçuda, com muita hipertrofia, ela precisa de muito peso. Ela precisa de uma dieta muito específica e até de uso de hormônio. Não é assim que você fica masculinizada, sabe? Um braço definido, bonitinho, é lindo e não é fácil de você construir isso. Então, você tem que malhar membros superiores até pra conseguir treinar membros inferiores. Que você vai carregar o peso pra fazer o agachamento, como? Se você não tem força do braço. E até porque, se você... Eu já faço reposição hormonal, que eu tô com 52 anos. Uma coisa é você usar bioidêntico, que é o que o seu corpo produz. Uma coisa é esse pionato de testosterona que você vai comprar na farmácia, né? Exato. Esse pionato você fica macho. Agora, o outro você fica definido, normal. Você repõe o que você foi perdendo. Exatamente. É o que o seu corpo produz. Exato. Essa é a diferença. Quanto do seu ambiente e da mudança de hábitos indesejados ajudar a modular seu comportamento? Isso aí é 100%. Tem aquela frase bíblica que fala assim, né? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Se você tá no ambiente certo, o ambiente modula o seu comportamento. Verdade. Você tem uma noção? Eu nunca na vida pensei em fumar, pensei em beber. Quando eu terminei o meu último relacionamento, que eu fiquei muito abalada, eu queria experimentar... Tudo. Na verdade, eu queria experimentar coisas novas, eu queria sair daquela fossa, sabe? E eu comecei a andar com pessoas que fumavam cigarro normal, nada disso, nunca usei droga, nada disso. Mas que fumavam cigarro, que bebiam na balada, coisa assim. E eu me vi fumando. É verdade. Falei, gente... Você vai olhar ao redor de quem são as pessoas que estão andando com você, que você vai fazer as mesmas coisas que elas fazem. Exatamente. A gente é a média das cinco pessoas que a gente mais anda, né? Isso aí, isso é muito real. Eu acredito muito nisso. Exatamente. Então, olhe com quem vocês estão andando. Tchau. Tchau.